A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele não hesitou em fazer esta obra bom Meu parente redentor Comprou-me plena redenção Considerou o valor Para libertar minha alma E abrir o caminho De volta à árvore da vida Quanto custou O que Jesus fez Por mim O que Ele fez por mim Quanto custou O que Jesus fez Por mim No Calvário Quanto custou O que Jesus fez por mim Quanto custou Ele deixou o seu trono E desceu Para morrer Apenas por mim Um monte Saindo De uma terra E sério Eu vim Para a casa Do pão de Deus Mesmo sendo estrangeira Segui a voz inteira Fui Fui instruída Aos pés De quem Mudaria A minha vida Coloquei Coloquei meu clamor Sobre a palavra De Deus Com todo o meu coração Crie Pois antes Provou ser fiel Prometeu que não descansaria Até que a obra termine Cumpriu sua promessa Jamais poderei Retribuir Tanto amor Quanto custou O que Jesus fez Por mim Por ti Por mim Quanto custou O que Jesus fez Por mim No Calvário Quanto custou Ele deixou O que Jesus fez Por mim Na manhã de Páscoa Ele ressuscitou Restaurando acesso A árvore da vida Cumpriu E desde o Éden O que Jesus fez O que Jesus fez O que Jesus fez Cumpriu 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 Amém Amém